Fala moçada, aqui é o Tarsio e hoje a gente vai ver um negócio muito legal. Hoje a gente vai ver como fazer um fork de um projeto no GitHub. O que acontece? Naquele artigo lá do Desenvolvimento Pro Web, Começando com o Git, tem um vídeo excelente, um vídeo imprescindível para quem quer realmente começar a mexer com o Git do Fábio Akita. É um vídeo comprido, um vídeo de 3 horas, que certamente você pode ir vendo aos poucos se não tiver a paciência ou a concentração necessários. Mas, vale muito a pena que você veja esse vídeo. Reserve aí um tempo, nem que seja um pouquinho por dia, que aqui você vai aprender a introdução ao Git tranquilo, passo a passo, bem explicado. Fábio Akita, né? Não tinha dúvidas que ele faria um material de muita qualidade. Agora, ultimamente, tiveram algumas pessoas com algumas dúvidas com o Git, mesmo tendo assistido essa aula, esse screencast do Fábio, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui como fazer um fork de um projeto no GitHub, tá legal? Qual o projeto? Vamos escolher um projeto aqui. Tem um projeto muito legal, muito interessante aqui, do Pinceladas da Web, que também, aqui no Brasil, meio que dispensa comentários e pinceladas, né? Vou colocar, para quem ainda não conhece, o link aí na descrição do vídeo. Mas, quem mexe aí com o desenvolvimento aí no Brasil, rapidamente conhece o Pinceladas da Web, né? É um blog aí, muito divulgado, material de muita qualidade, que é colocado aqui. Então, tem um projeto muito legal no GitHub, que é o TweetLite. O que que acontece? É um projeto muito legal, em JavaScript, para exibição dos últimos tweets de uma conta no Twitter. legal desse projeto aqui, ele é em JavaScript puro, não tem dependência de nada. E, o código, como consta, aqui é aproximadamente 3K. Então, o nome é muito apropriado, realmente é um TweetLite. Então, olha só, a primeira coisa, é, obviamente, que a gente vai mexer, você já tem que ter configurado a base para você mexer, já tem que ter uma conta criada, já tem que ter preferencialmente a sua chave, é, toda configurada. E, se você ainda não viu o vídeo lá, começando com o Git, ou ainda não fez isso, eu vou pôr aí, na descrição do vídeo também, o link da página do próprio GitHub, ensinando a fazer isso. Então, a partir disso, olha só, a gente, encontra um projeto que quer fazer um fork dele. Tá aqui, TweetLite, muito legal, muito simples de usar. Primeira coisa, aqui em cima, e à direita, vai ter um botão, Fork. Simplesmente, a gente vai clicar nesse botão, e vai falar que a gente quer forcar esse projeto. Tá? Muito bem. Então, aqui agora, o projeto já foi, como a gente chama, já foi forcado. A gente já fez uma cópia desse projeto, para o repositório que está aqui. Tanto que a gente pode ver o seguinte. Aqui, é o seu nome, o GitHub, e TweetLite, ele informa que ele foi forcado do Pinceladas para a web. Então, tá legal. Aqui, ele vem com todos os arquivos, obviamente. O histórico aqui, dá para ver também. Olha lá, dá para ver quantos commits, qual foi o último commit, foi o próprio Pinceladas. Se eu não me engano, aqui, foi o primeiro fork aqui do projeto. Legal. Então, a partir daqui, o que acontece? Você vai trabalhar com chave SSH, obviamente. Vamos copiar isso daqui. E, esse endereço, a gente vai fazer o seguinte. No diretório que você quer, você vai fazer uma cópia disso. Vai clonar esse repositório localmente. Então, o que acontece? A gente vai fazer aqui, esse comando, git clone e o endereço de SSH. Se você quiser um diretório com um nome diferente do próprio projeto, você usa aqui como um próximo parâmetro. Só que, no caso, a gente não quer. Ao apertar Enter, ele já vai clonar na pasta TweetLite. Legal. Aqui, já dá para a gente entrar na pasta. Se a gente olhar, os arquivos estão aqui. O projeto está clonado localmente. Tá legal? Então, o que acontece? A partir daqui, vamos abrir um editor de texto da preferência. E, os arquivos estão aqui. Ele é bem tranquilo. Ele é bem tranquilo de ser usado. Como a gente pode ver aqui, nas instruções, geralmente, os projetos no GitHub já vem com as instruções. Esse arquivo, o readme, ele contém, geralmente, as instruções, ou um link para um site que tem as instruções, enfim. Então, aqui, ele mostra o que você deve fazer. A única coisa que precisa é um L, colocar os scripts e iniciar ele. Se a gente olha aqui no editor, a página index que já vem, é justamente isso que ele mostra. Aqui, tem uma página HTML. Aqui, tem um L, Dib tweets. Ele insere o plugin dele. E tem o código para iniciar esse plugin. Então, o que acontece? Esse projeto está aqui localmente. E vamos fazer modificações, que a gente vai enviar para o repositório. No caso, será o seu. Mas, aqui, no caso, é o meu. Tarsus ML. Tá bom? Então, o que acontece? Basta alterar o que você acha que tem que ser alterado naquele projeto. Por exemplo, aqui, eu já vou alterar. Para que os tweets desenvolvem. Aliás, vamos fazer o seguinte. Vamos ver isso aqui funcionando, só para ver como é que é legal. Olha só que legal. Está aqui. Já está funcionando. Os últimos tweets aqui do Pinceladas. Então, o que acontece? O plugin é funcional, né? Isso que a gente quis ver. Então, aqui, Vamos salvar. Vamos ver. Se tudo correu bem, devem aparecer os últimos tweets do desenvolvimento para o web. Opa, será que escreveu alguma coisa errada? Esqueci uma letra. Vamos lá. Tá aí. Os últimos tweets do perfil do Twitter desenvolve o web. Dá para a gente escolher. Eu quero cinco tweets. Está legal? Vamos voltar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco tweets. Muito bom. Então, para que serve você fazer um forno de um projeto no GitHub? Além da facilidade de você ter esse projeto acessível mais rapidamente no seu próprio repositório, você pode fazer alterações para que outras pessoas vejam aquelas alterações, a partir dele façam seus próprios forks, façam suas próprias alterações, e por aí vai. Então, o que acontece? É uma coisa que eu gostaria de mudar. Eu gostaria de usar esse plugin projetos. Só que, olha só. Ele está em inglês. O Pinceladas resolveu fazer em inglês, provavelmente para que um público maior possa ser atingido, para ele poder ser usado pelo mundo todo. Mas, no caso, eu gostaria que ele fosse em português. Então, o que acontece? Vamos alterar esses arquivos. Aqui a gente já mexeu. No exemplo lá, eu coloquei o desenvolve-web com cinco tweets. Então, esse arquivo está salvo. Se, por exemplo, vamos ver no terminal aqui, se a gente der um git status, ele vai me informar que já existe um arquivo modificado nesse projeto, que é o index.html. Está legal? Esses comandos que a gente vai ver aqui, gente, lá na aula do Fabio Akita, ele explicou tudo isso, tá? A gente vai trabalhar só com comandos bem básicos, mas é só para ver aqui um fork na prática. Então, tá. Vamos fazer o seguinte, vamos alterar. Aqui no diretório src, tem a versão normal e a versão minificada do script. Vamos aqui na versão normal. Depois, você estude o código também para ver como é legal. Muito bem feito. Então, a gente pode aqui customizar só aquela referência de tempo ou tudo, realmente tudo. Então, por exemplo, vamos traduzir tudo. Vamos traduzir tudo. Primeiro erro aqui que pode acontecer se a gente usa ele. Então, para agilizar, vamos traduzir só as mensagens, tá? Nem readme a gente vai traduzir, não. Depois eu vou traduzir por minha conta. Se você for olhar o projeto depois lá no GitHub, vai estar traduzido. Só que vamos traduzir só as mensagens para não ficar muito extenso aqui. Então, aqui são as referências de tempo. Por exemplo, aqui tem, ó. 5 horas atrás, 17 horas atrás, ontem, ontem. Vamos fazer o seguinte. Traduzir. Traduzir. Agora, 1 minuto atrás, 1 hora atrás, ontem, mais de 1 ano. Não é isso que é o escrito? Isso. Mais de 1 ano. Aqui é segundos atrás. Cuidado que tem um espacinho aqui para a frase ficar legal. Então, vai ser segundos atrás, minutos atrás, horas atrás, horas atrás, dias atrás. Não é isso mesmo? Dias atrás. Isso mesmo. Então, o que acontece? Isso aqui é para montar aquele textinho que aparece. Ele pega o número, por exemplo, 17 horas atrás. Então, está aqui. Salvei. Vamos ver se funcionou. Atualizei a página. Tweet feito 5 horas atrás. 17 horas atrás. Ontem, ontem, ontem. Ou seja, já é um projeto modificado. Está legal? Se, por exemplo, a gente quiser modificar também outras coisas, por exemplo, o CSS. Aqui está o CSS. Ele é muito tranquilo. Esse trecho aqui que é o interessante, que é onde aquele widget é montado. Então, se a gente quiser fazer alguma alteração, por exemplo, não quero aquela cor, quero outra, ou quero fazer alguma coisa em relação à formatação de textos, está tudo aqui. Quando você for para um projeto, você pode mexer dele inteiro. Ele é open source. No caso, vamos deixar assim como está. Vamos fazer só essa tradução mesmo e salvar. Está legal? Só relembrando, se a gente der um git status, ele já vai informar. Modificado index.html, modificado git.light.js. Agora, o que acontece? Vejam que há também aqui nos códigos, a versão minificada. Então, o que acontece? É preciso fazer uma versão minificada dele também, porque senão a gente vai distribuir o arquivo normal de um jeito e o minificado vai ficar de outro. Então, vamos pegar aqui uma ferramenta de minificar, pode ser aqui, aqui, só voltar para não perder a referência. Então, tá. Vamos fazer um drop aqui do arquivo que a gente quer, que é o git.hts. Tá. Depois, tem que testar outras ferramentas para ver qual que fica menor. Só que esse daqui já deu uma compressão de 34%, já ficou interessante. Tá. Podemos usá-lo. Vamos abrir aqui o toSlide.min.js. Colamos aqui. Tá aí o código minificado. Vamos testar, né, para ver se vai funcionar direitinho. Então, aqui, vamos colocar um .min. E testar na página se funcionou, se essa ferramenta é eficiente. Atualizamos. Apareceu. Embora ele tenha feito uma coisinha aqui com os nossos assentos. Vamos fazer o seguinte. Passando para a entidade dá? Não dá, não dá. Vamos testar outra ferramenta, então. Packer, bem legal. Vamos pegar o código original. Colar no Packer. Vamos colocar aqui na versão minificada. Pronto. No nosso código já estamos chamando a versão minificada. Vamos ver o que acontece. Não funcionou. então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui e vou fazer pelo Sublime mesmo um plugin legal que tem aqui. Só que vamos lá. Pronto. Minificou. Só que eu quero salvar em outro arquivo. não é isso? Salvei. Vamos ver se está funcionando. Cinco horas atrás, dezessete horas atrás, ontem, ontem. Agora sim, pessoal. Agora sim. Vamos conferir se ele realmente está pegando a minificada. Está confirmado. Pode ver. Legal. E com isso, se a gente olha no nosso git status, temos três arquivos modificados. Então, como consta lá naquela aula, o que a gente tem que fazer? A gente vai adicionar esses arquivos ao stage, todos. Se a gente rodar o git status novamente, ele ainda continua mostrando, obviamente. só que pode ver que as mensagens estão diferentes, porque a gente já fez uma ação que já modificou isso. Então, o próximo passo é fazer o commit dessas modificações, que seria com o git commit. A gente quer fazer o commit de tudo com a mensagem tradução das mensagens do widget. a gente vai dar um enter. Três arquivos modificados. Houve 15 inserções e 15 deleções. Tá legal? Vou dar um clear para ficar mais tranquilo. Se a gente dar um git status, nada para ser comitado. Ou seja, o próximo passo, então, é simplesmente enviar essas modificações para o repositório Tarsius M no TweetLite. De que maneira? Git push origin, que significa o nosso repositório, o repositório em que a gente puxou os arquivos para fazer o local, e o branch dele é o master, como a gente pode ver aqui. Aliás, ele só tem o branch master, o que é muito comum de acontecer. vamos lá, enter, ele está fazendo o que tem que fazer, pronto, ao atualizarmos a página aqui, já é possível ver que o último commit foi por Tarsius M tradução das mensagens do widget. a gente pode conferir quais foram as alterações aqui. Tá legal? Então, quais foram as alterações aqui no TweetLite.js, que foram as traduções em si, ou a modificação de passou do pinceladas para web para desenvolve web, e 4 para 5 tweets, isso é só o padrão para a pessoa ver o que está acontecendo, porque na hora de executar o script mesmo, ele vai decidir o que vai usar. E, também temos tweetLite.min.js. Além do fato aqui de na index a gente ter colocado por padrão de cargamento o arquivo minificado. Tá legal? Então, vamos voltar aqui. TweetLite. O que acontece? Agora, quem achar mais conveniente já fazer um fork do projeto ou simplesmente clonar para uso com as mensagens traduzidas, portugueses, inclusive, daqui a pouco assim que terminar esse screencast, eu vou traduzir o restante para ficar um fork totalmente em português. Então, para que serviu tudo isso? Agora, a gente tem no repositório, no caso, será o seu repositório, mas aqui no meu caso, TarsusMTweetLite, ele informa que isso foi forcado do Pinceladas, ele deixa claro isso, né? E vai ser um projeto em português, você vai poder usar ele com mais facilidade em português se for preciso. Então, esse é o Git, essa é a beleza aí da codificação social, o termo que o pessoal usa. Se alguém chegar e se interessar aqui, poxa, eu vou dar um fork nesse projeto. vai forcar, vai baixar esses arquivos, vai fazer as modificações que acha que deve, e vai colocar no seu próprio repositório. O legal é o seguinte, você pode, ao forcar um projeto subido para o seu repositório, enviar as modificações para o repositório base, vamos chamar assim, que você pegou, para que essas modificações sejam incluídas naquele repositório. Não é o caso aqui. o Pinceladas decidiu deixar em inglês para projetos que podem ser usados em todo o mundo, em sites em inglês, que atingem um público maior, mas eu acho legal ter a versão em português. Vou deixar aqui, vou terminar de traduzir, assim que finalizar o screencast, e vou deixar disponível para todo mundo. Tá legal? Então é isso pessoal, mais uma vez, lembrem, assistam a esse screencast de 3 horas, vale muito a pena, aqui a introdução ao git, começando com o git, vale a pena, não perca isso, se você está interessado em aprender git, esse é o caminho para você começar. E é isso pessoal, é isso, a gente forcou um projeto, modificou, enviou as alterações aqui, e se você quiser dar uma olhada, acesse aí, vou deixar o link para esse projeto, quando você acessar totalmente traduzido, e é isso pessoal, a gente se encontra pela web, valeu!